Inicialmente serão concedidos a defesa e também a acusação para a apresentação das suas razões finais e ao final virão conclusos autos para análise quanto a eventual pronúncia, impronúncia ou absorção sumária do réu. O processo está correndo em segredo de justiça, tendo em vista principalmente a necessidade de resguardar a intimidade das vítimas, sobretudo considerando se tratarem de crianças de tenridade. Então, para a proteção da intimidade dessas vítimas e de seus familiares, o processo está tramitando em segredo de justiça.